Eu voltei pra Bahia, eu ia disputar a minha primeira vez no campeonato baiano, eu ia jogar na minha terra, eu fui pro Atlético de Alagoinhas, quando chegou no Atlético de Alagoinhas, eu despisei a pré-temporada e o pessoal falou que ia ter dificuldade pra pagar o salário, mandou pra casa. Nesse momento eu tive que trabalhar numa obra, como ajudante de pedreiro. Cara, mas é 2022 ou 21? Isso é 2022? Não, era 2020, acredito eu, 2020. Aí apareceu uma oportunidade pra mim, não fosse luz, 2021. Eu disputei o campeonato de Potiguar e fui pra América de Natal. Me destaquei, fui pra América de Natal, que já tinha uma estrutura muito boa. E em 2022 eu fui pro Amazonas. Foi o ano que minha vida mudou completamente, porque fui pra lá, a gente conseguiu acesso pra D, da D pra C. Aí eu dei aquela reerguida novamente, ganhei vida e acabou que eu fui emprestado pro Joinville. O Amazonas já tinha visto em mim algo que, como o estadual lá tava um pouco desestruturado ainda, eles me emprestaram pro Joinville, pra jogar o catarinense. Pra ver se conseguiu um negócio, algo do tipo. Só que acabou que no Joinville, faltando uma semana pra estrela, eu quebrei a perna. Ah, isso que eu até ia te perguntar, porque eu falei com o lateral esquerdo da época do clube, e a boa parte do time foi aproveitado, o Lacerda tinha continuado, tudo, eu não sabia então do teu histórico. Sim, eu renovei no Amazonas e fui pro Joinville emprestado. E eu fui lá, o Lacerda e tal. Aí eu fui pro Joinville e acabei quebrando a perna. Nisso eu fiz a recuperação e voltei pra Série C, pro Amazonas. Caramba! Aí, olha, nessa história, que nem você fala, passou no Atlético com a Lagoinhas. Esse ano não foi um ano bom, mas se você pegar os últimos anos, pelo menos é um clube que tava lá disputando, chegava em final, tudo. Exato. E mesmo assim, às vezes a organização do time não é grande coisa, né, cara? É verdade. É porque o futebol, cara, o futebol tem muita coisa envolvida que não é só o campo, é muita coisa que vai além disso, entendeu? Acabou que no ano do Atlético de Lagoinhas, que eles falaram que não ia ter condições de pagar o salário, me mandaram pra casa, acho que foi o ano que eles chegaram na final. É, foi o ano da final, exato. Que não chegava na final, porque eles estavam chegando lá, enfim. Bahia de Feira tava super bem também, os dois agora... Exatamente. Futebol não é inexplicável. É, negócio maluco. Mas mesmo assim, é duro, né? Porque, como você falou, você ainda teve humildade de... Você não tinha desistido da bola, mas você sabe o teu potencial no fim das contas. Eu sempre fui um cara que tive muita fé, né? Eu sempre acreditei que tudo tinha um propósito de alguma coisa. Por mais que tinha vezes que fraquejava, que eu falava, cara, não vai, alguma coisa não vai, tem alguma coisa amarrando, mas eu sempre fui um cara que treinei, mesmo sem clube eu treinava, eu me dedicava, porque eu sabia que uma hora o momento certo ia chegar. E acabou que na Amazônia as coisas foram andando, 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 e hoje chegou o momento que eu falei, mano, nunca mais eu saio do Brasil. Olha onde eu tô hoje, eu tô na Macedônia, pô.